A Bíblia fala de um mar A mulher cujo filho que ela amava morreu O profeta perguntou como você vai E ela respondeu dizendo muito bem Mas você diz que sua vida pereceu Você diz até que Deus já te esqueceu Você chora e reclama Pois esquece que Deus ama E prova aqueles que são filhos seus Quem conhece Deus A alma satisfaz Mesmo havendo dor O coração tem paz Ele estende as suas asas Nada pode lhe tocar Quer na bênção Quer na prova Tem paz A Bíblia conta a história De um rapaz Coagido a negar O seu Senhor Foi lançado aos leões Mas não negou E da fúria dos leões Deus o livrou Não espere a vitória Não espere a vitória triste assim Peça a Deus Pra aumentar a sua fé Pode o vento soprar E a palmeira balançar Mas os que esperam em Deus Estão de pé Quem conhece Deus Quem conhece Deus A alma satisfaz Mesmo havendo dor O coração tem paz Ele estende as suas asas Nada pode lhe tocar Quer na bênção Quer na prova Tem paz Quem conhece Deus Quem conhece Deus A alma satisfaz Mesmo havendo dor O coração tem paz Ele estende as suas asas Nada pode lhe tocar Quer na bênção Quer na prova Tem paz Quem conhece Deus Quer na prova Tem paz